E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. E galera, é o final. Acredito eu que seja o final. Ritual do Spurgo tá pra acabar. Simbora, vamos avançar no tempo aqui e ver o que acontece. Vambora. Cinemática! Esse vai ser um vídeo grande hein galera, se liga aí. Quem estiver chegando aí já mete aquele like, comenta. Rides beneath this pressure, we cannot hold. He must. The ritual is nearly complete. Embrace the grandfather's wisdom, Carver. You see it? We are one. And so forever we shall remain. Cadex Ilcarion of Sister Monius. I give myself to you willingly. Take my spirit. Fertia! You were right to doubt me, Hector. A demon's essence cannot be tracked past the veil. But mine is now bound to his. I will blaze a path for you to follow. You sacrifice yourself. You are doomed to an eternity of torment. I doomed myself the moment I set foot on this ship. Now, the grandfather calls. I must answer. I am his. O medalhãozinho dela, cara. O medalhãozinho dela, cara. O que é a strength? É, mano. Teve que se... Teve que morrer pra ser respeitada, coitada. Tenho te ouvindo. Mas também a Vakir, sua ferra cagada, né, no começo. Foi toda arrogante com a gente, tentou roubar nossa nave. Tadinha. É agora, galera A gente vai matar, se eu não me engano Um dos lordes agora Aí a gente vai pra missão final Vamos tentar ter o máximo de cuidado possível Provavelmente a gente vai enfrentar o Benevolente, não Ah não, provavelmente a gente vai Ih, mano, agora eu tô em dúvida No que que vai dar Siga o sinal da Vakir Encontre Caldor Draegor É, a gente não controla a nave aqui, né A gente não controla a nossa nave A gente fica seguindo ela A gente tá dentro da distorção Comanda, Temos seguido o signo por semanas. O edicto está se torna, mas o Próximo Brasileiro parece muito pior. O edicto de Warpedra se tornou completamente completamente. Não importa. O nosso jornal está no final. Não há dados. Temos chegado ao Código? Não, mas nós estamos fechados por sua gatekeeper. O que você vê? Nós estamos fechados para o órbito de um domínio transiental. Ele radia com a energia de uma árvore primada. Credibilidade dubiosa. Não há sentido sentido dentro dos mundos do Caos. Dua Reapas da Blum permaneceram livre de nossa procura. Por que RISK 1 contra nós agora? O Cadex deve ter chegado ao seu mestre e dado uma avaliação. Eles nos demoram para procurar um mais valioso, Prey. Trago. Comandante, é hora de nos provarmos de nosso nome. O Reaper robozão ou se vai ser o Reaper dos top... Ih, mano! É uma Lathian. F***! Tá, o expurgador fica. Tá, sai você. Sai você. Vamos lá. Vamos fazer o Dream Team, galera. Ahn... Cadê um Paladino? Ahn... O Interceptor vai vir. E um Paladino não, né? Um Justicar. Vamos levar um Justicar e vamos levar um Interceptor. Eles vão perder vida? Vão. Tem problema? Não. Simbora. Esse Malathian é um dos mais fortes, mas a gente dá conta. Deixa eu tirar desse cara aqui, é... Esse equipamento dele. E colocar nele um equipamento bélico de dano crítico. Pronto, agora ele dá oito de dano crítico. Oito de dano crítico. Jeová me segure. Vambora. Tamo pronto, galera. O Malathian, pra quem não tá ligado, ele... Foi o primeiro bicho que eu matei nesse jogo. E eu acredito que dá pra matar ele em um turno também. Ele é literalmente uma corrida de DPS, esse chefão aqui. A parte mais difícil de lutar contra o Malathian é matar ele rápido. Mas eu acho que a gente consegue, hein? Essa que a gente dá conta. Olha lá a barriguinha dele, sexo. Ah, a wealth of the Sigilite. Eu tinha hoped de ter completado meus trabalhos aqui, antes que eu fui descobrida. Não importa. Você é só uma mão. Maluco, olha o Ecta. Seguinte, galera. Bufa. O nosso Interceptor. Bufa. Velocidade de distorção. Dá pra dar zona de morte santificada? Não dá. Vamos vir aqui. Vamos lá. Malathian, Malathian. Seu gordinho sexo. Habilidade automática, cobertura. Não, vou usar 100. Pronto. Vulnerável por dois turnos. Ele morre em um, acredito eu. Update. Um ícone blasfêmico foi detectado. Sua força foi cíclicamente ligada a um dos nossos astartes. Ok. Nosso treinamento nos fortifica contra tantos atacos psícicos. Recomendado por um dos seus 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 atacos psícicos. Vamos lá. Enfraquecido, desativar o chamado do ceifador. Eu não sei se é bom dar dano. Ou se é bom desativar o chamado do ceifador. Vamos dar vulnerável nele. Porque o nosso Interceptor vai comer ele na porrada, né? Então é melhor dar vulnerável nele. Ahn, vamos lá. Ou a gente mete tiro nele. Por aqui não dá. Vamos... Vamos ir com o Interceptor primeiro. Nossa senhora. Olha a vida dele como é que já tá, galera. Eu me lembro que ele entra em... Em rage. Em alguma porcentagem aí. Que eu não tô ligado. Ahn, mais cinco de dano. Nossa senhora, cara. Tomara que ele não me jogue pra longe, né? Ele evocou mais uma efígie do sofrimento. Se for que eu tô pen... Ah, essa daqui é uma... É uma bem fraca. Eu tô longe dele. Eu tô safe. Bom, como eu critei, eu ganhei mais uma chance de atacar. Olha, mais um crítico. GG. Vulnerável... Não precisa. Chamada do ceifador... Desativar os pedaços dele, aos poucos. Metade da vida. Essa efígie da morte, se eu não me engano... Ela é a efígie que se alguém morrer, morre de uma... Ele... A pessoa morre de uma vez. Vamos bater nele o máximo que der. Falta a última efígie de armadura. Ah, não. Não tem a de armadura. Eu acho que essa não é a que dá armadura, não. Essa é a que faz a gente perder vida por turno. Essa é a que mata o grupo. Mas não vai matar o grupo. A gente ia matar ele antes. Bios mortais! Eles estão aburrindo as pequenas coisas! Vem lá em seus olhos. E arraste suas mãos! Tadinho dele, cara. Nossa, ele me empurrou pra longe. Meu foco me falha. Sim, senhor. Pome a bunda dele. Acabou. GG, galera. Eu não vou ser aburrido! Malatian. Um turno. Uma batalha difícil, disse o Hector. Conseguimos, galera. Desse jeito a gente chega no final do game sem ninguém ferido. Só o... Acho que o Interceptor perdeu vida naquela... Repulsão ali que expulsou ele pra longe. Uma GG. Essa é a estratégia que a gente vai usar o jogo inteiro. E a estratégia que vocês deviam estar fazendo. Se vocês estiverem me assistindo aí... E jogando o seu joguinho... É essa a estratégia que a gente usa pra matar esses filhas da mãe aí. Esse apotecário não vai upar de nível, não. É, vamos salvar o jogo, galera. Vamos lá. Duty... Duty... Eternal... Sad... GG. Vamos embora. Hear me. Hear me. Grandmaster, hear me. Brother, I hear you. Supreme Grandmaster. We are near. I sense your spirit within the garden. The hour must indeed be dark if you have conspired to reach me here. Forgive us, my lord. The cost was great. You are walking into a trap. You are walking into a trap. A massive host of Nurgle approaches your position. Hmm... This maze confuses my senses. The Bloom's power here is overwhelming. The Bloom's power here is overwhelming. Yet I cannot afford to withdraw. The stench of these roots are plain. My cursed life is a small price to wager against ending this foul affliction. Then we will fight for you, Grandmaster. A great sacrifice must not go unheeded. Very well. I will take eight volunteers, Hector. Four shall join me to face the foulness within. Four will hold this gate against the approaching horde until we can complete the deed. So few. Each of my brothers is an army unto himself. A mighty shield against the coming darkness. I cannot deprive the Imperium of its most valuable warriors for the trials that yet lay ahead. Half-eyes! Your will will be done. We are the hammer. We are the hammer, carai. Vambora. The knight's oath shields are fixed. They are ready. Qual grupo é esse? Tá, tá, tá. Esse grupo aqui é o que vai invadir. Deixa eu entender. O Sr. Drago solicitou... Vanguarda, destrua as raízes da proliferação. Esse grupo vai entrar, não vai? A massive force of death guard has approached Lord Drago. Esse aqui é a retaguarda. Vamos lá. Paladino. Olha o nosso Paladino, galera. Botei um martelão nele e peguei um escudão novo. Paladino. Bibliotecário. Tecnomarine? Acho que não, né? O Tecnomarine não merece... Não merece fazer parte dessa missão aqui, não. Um apotecariozinho. Vai junto. E... Um expurgador. O que vocês acham? Eu pergunto como se vocês pudessem responder. Vamos lá. É... Essa armadura nível 3 aqui. Vou colocar nele. Acho que eu vou colocar um expurgador. Eu vou colocar as classes que eu mais estou confortável. Deixa eu ver a habilidade. Ele tem a área de morte santificada, que é muito útil para combar junto com o nosso... É... Bibliotecário. A gente dá a área de morte e explode todo mundo. Pum! Deixa eu substituir a passiva do Paladino rapidão. Nossa, olha esse Paladino, galera. Olha como é bonito essa classe. Puta que pariu. Vamos colocar um equipamento melhor nele? Vamos colocar... Pontos de determinação. Para a gente poder simplesmente ficar ativando a habilidade dele de... Dar um danão na frente. É isso, galera. Não tenho o que fazer aqui, mano. GG. Espera aí. A armadura do bibliotecário é qual? A armadura dele é tier 2 ainda, cara. Deixa eu ver essa daqui. Eu vou dar upgrade. Acho que está todo mundo com upgrade, galera. Deixa eu ver a armadura. Está todo mundo com upgrade. Não tem mais ninguém que precisa trocar aqui. Eu preciso olhar, mano, antes de fazer a missão. Eu estou com medo. Psy Cannon. Putz, esse aqui está com Psy... Psy Cannon nível baixo. Ainda bem que eu olhei, mano. Vamos vir com esse aqui. Ainda bem que eu olhei, hein, galera. Que droga, mano. Que armadura é essa dele? Beleza. GG. Não tem nem o que pensar mais. Vambora. Vambora, galera. Taldor Drago. Estamos indo, mestre. Tiago, Thério. Vamos ver com os desses ritos. Febre. Taneiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu ainda não estou satisfeita. Caldo Dregor! Ah, se não é o Heart Carver e seus lindos lindos! Mortarion, eu deveria ter sabido que você seria o fim de tudo isso. Quem poderia ter um tipo de genio? Eu coloco o material para os primeiros primeiros, dos corpos dos seus mortos, que foram derrubados e derrubados, como os coisos eles são. Ah, que Eldarri Cespit era um jardim de mileniais. Estas roots eu tendo de saplings até que eles possam gorge no bilhões de souls que meus Reapers têm cair. E agora, aqui no final, Drago, seu sangue frio vai fertilizar a verdadeira árvore. O grande-fato reconhece! Minha pequena árvore vai ter o frio mais lento. O Morbus está na mão! Rapaz? Rapaz? Lembrando, galera Tudo nessa luta Depende Da velocidade Com que a gente mata O Mortarion Se eu não me engano Eu tô meio Enferrujado nessa luta aqui Pra ser sincero Eu preciso me lembrar de coisas Eu não sei se O Mortarion No turno 1, ele apanha Ou se ele toma Aflições, deixa eu ver aqui Ele Ele não tem, ele é vulnerável A crítico, ele não tem resistência A aflições Tá, vamos lá Tem coisas aqui que eu só não me lembro Vamos ver o que acontece aqui Se a gente meio que barbarizar ele aqui Brutalizar ele no começo aqui Tirar umas armaduras dele Boa, menos três Vamos lá, Mortarion Vamos quebrar ele Enfraquecido, desativar Ah, tem que desativar essas bombas de Fosfax Elas são muito poderosas É uma habilidade problemática Ele não morre num turno Eu duvido que ele morra num turno Mas eu vou dar bastante dano nele Vamos lá Acho que ele perde uma porcentagem de vida E ele morre, acredito eu Sim Eu só preciso saber qual porcentagem de vida é essa Vamos bater nele com o Caldor Dregor Vamos ver se ele vai teleportar Se ele teleportar Ativa golpe de luz Vamos desativar isso aqui Pronto Ué, não teleportou não? Tem uma porcentagem X de vida E o Mortarion Foge Eu preciso lembrar qual que é Pra gente não ter problema aqui Vamos bufar aqui o nosso O nosso personagem Por contrário A gente vai tá matando ele num turno só Acredito eu Vamos bufar com tudo Porque se o Mortarion não fugir A gente pode bater nos outros Eu telo pra cá Bato no Mortarion Quando ele teleportar Bato nos outros Hum, é agora Ah, o que que eu tenho que fazer aqui? Que eu não me lembro Ah, o Caldor Dregor tem que destruir a raiz Se eu não me engano Ele toma menos dano agora Com a raiz do Com a raiz do Infestos Deixa eu ver aqui É, eu meio que Teleportei Igual um idiota Agora, né O próximo turno O Caldor Dregor Vai precisar fazer alguma coisa Vamos matar os inimigos aqui Acredito que não dê pra ignorar a mecânica Nessa luta aqui Se desse pra ignorar a mecânica Numa luta como essa A luta seria tipo Muito fácil Nem dano a gente dá nele direito Por causa dessa Desse buff da raiz ali Vamos meio que finalizar os inimigos que estão aqui Eu precisava dar um crítico, mano Ae, tem um crítico Vou bater nele Tá perto? Ah, ele se cura Não adianta Droga É, esse é o problema do Mortarion, galera Ele se cura Quem queria saber o que acontece com o Mortarion Quando ele buffa a raiz É isso Vamos pra cá, Apotecário Pra cá, Justicar Basicamente eu vou ter que ficar Destruindo as raízes com o Caldor Dregor Enquanto eu Enquanto eu quebro partes dele Pra ele não bater na gente Mortarion Channelou o poder de uma Estranho direto Se a gente o fortalece Eu posso ter a esperança De severar sua raiz Estranho Nem um arranhãozinha no nosso Caldor Dregor Eita Pulou Eu acredito que esse bicho é imortal, não é? Sim E o cara Eu perguntei O Caldor Dregor falou Sim Entendido Enfraquecemos o Mortarion Ih, mano Agora é o Grupo 2 aqui Brutas Do your worst Brutas 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 Tá, esse começo aqui Não tem como fazer muita coisa não Eu vou ter que Me Me focar em um grupo Por vez, galera Vem pra mim, pequenos Trampos Brutas Rejeitamos Nós temos Nodos Gates Cara, beleza É o seguinte Não tem como, não Volta Volta cá Vurta cá Pra trás Com os personagens Faz a defesa aqui É, é provavelmente Eu não consigo nem dar debuff aqui É a melhor coisa que eu faço Vem pra cá E passa o turno No comando? Sim O que é o seu avião? Sim, comando Larga todo mundo aqui Faz a defesa GG Vamos só passar aqui Não tem que fazer aqui que não tem como matar ninguém por enquanto Eles vão direto pro portal, eles sempre fazem isso O foco dos inimigos aqui é chegar no portal Eles nunca conseguem no primeiro turno Advanta com a impuridade Venham 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 Você é quem o nosso exército Acho que eu já sei o lado que eu vou explodir aqui É, já sei o lado que eu vou matar já Cara Ahn Área de morte Olha isso, galera Parece uma torcida de time de futebol Tudo com a mesma Tá, vamos lá Quebra armadura de geral Beleza Beleza Um resistiu a investir A parada aqui Dá pra dar um danão em área aqui Não sei se a gente consegue Tancar esse dano que a gente vai levar Aqui dá pra matar Vamos lá Vamos lá Beleza, eu pensei que fosse matar mais Ahn Mata aqui, mata aqui Vamos matar Deixa eu ver se eu consigo acertar esse cara Esse inimigo Ali no canto Consigo Vai matar quase Para o inimigo GG Boa, recarrega automático Aqui não tem como atirar Aqui não tem como atirar Eu não tenho nem como andar Então eu vou ficar mirando bem aqui Que esse cara vai passar por aqui Já tô até vendo Tá, matamos metade já Esse lado aqui Eu não sei como impedir de passar O daqui da frente Não vai chegar Provavelmente não chega Vamo fofar o paladino Eu fico me perguntando Por mais que passem inimigos Eu acho que não vai acontecer Ah, droga Não toma aflição esse inimigo aqui Tá, vamo lá paladino Eu posso dar um danão em área aqui Vai matar Boa Aqueles dois empurrados ali Eles não chegam aqui Eu tenho Eu tenho certeza disso Eu posso Matar um agora aqui Vamo lá Vamo ver se eu quebro ele Não deu crítico Ah, esse jogo é troll Esse jogo é um episódio de South Park Vamo fechar a passagem aqui Vai passar ninguém Não morreu Jogo troll, galera Que jogo troll, mano Eles querem passar, mano Arrancaram toda a armadura Nossa, olha que roubado Nossa, granada Que isso Toma, morreu Atira Eles querem passar a qualquer custo Mas quando eles não conseguem passar Eles batem no paladino Esse aí passou Esse aí eu não consegui impedir Esse aí passou Sem problema não Vou matar o resto Vamo lá Beleza Já empurra geral Se gritar, morreu Morreu Ainda ganhei mais um de PA, mano Que droga Num critô Tá, vamo lá Dá pra dar um dano bom aqui Vamo dar um dano aqui Pronto Tira a armadura dele Fiquei sem armadura Fiquei sem munição, mano Essa missão tem uma queda de frame Bem ruinzinha Desde que o jogo lançou Mas a gente dá conta Nossa senhora Não morreu Morreu Ó, deu uma bugada De visual De visual aqui Acho que a melhor coisa que a gente faz é Deixa eu usar Deixa eu usar um servo crânio de cura No cara ali Tá meio cabisbaixo ele, né Pô, servo crânio forte pra porra Isso aqui, hein Vamos curar A cegueira desse aqui Vamos lá Sangramento Vamo dar dano Fiquei sem munição Tá de sacanagem Não é possível Tá, vamo lá Dá pra matar esse cara aqui Iza Para o Emperor Recarrega a munição Não consegue passar Não consegue passar, né Meu amigo Eu não consigo passar Eu quero ajudar o mortário E os Grey Knights Não me deixam passar Mamãe Mamãe Vamos lá Cajadada E cajadada Pronto, acabou Caramba, conseguimos proteger todo mundo, cara É isso Defensão Defensão Ever since you dared carve that name on my heart Our fates have been entwined Your part in this was my design Eu vou manter a misericórdia Em seu capítulo acusado Provavelmente Droga, eu não consigo soltar o cara aqui Vou ter que soltar ele com outro personagem Nem dando debuff eu consigo soltar Nem usando as coisas aqui Eu consigo soltar Tem que usar um Justicar mesmo Agora ele está vinculado a uma árvore lá do outro lado Que é essa daqui O Caldo Draygor tem que cortar ela agora Cadê ele? Sim Vamos lá, Caldo Draygor Entendeu Vai ser só no próximo turno, mano É foda, galera Vamos atirar aqui Vai sofrer mutação Vai tomar dois tiros esse bicho aqui Não, não vou nem gastar com psico projétil Não, não vou nem gastar com psico projétil Droga, mutação Droga, mutação Seguinte, mano Vamos vir aqui Ele está com dez de armadura De novo De novo Vamos fazer o seguinte Cadê o carinha aqui Seguinte de armadura Vamos arrancar Vamos arrancar toda a armadura Foda-se agora Essa arma tem aquele lance da distância Quanto mais distante você está dela Menos dano você está Esse bicho tem que morrer Acho que eu consigo executar Esse bicho Caramba, hein Ok Eu poderia matar esse inimigo aqui Cara, ele está todo quebrado, mano Ele não tem nada Vamos lá Desativa essas bombas Desativa essas bombas E crita e dá debuff em área Uma das piores coisas que ele faz na luta é isso Eu quero que ele ative a árvore Que ele ativar a árvore Droga, não vai Nossa, tomeu a porradona da foice Hum, defendi Lembrando que a espada de duas mãos deixa a gente defender um ataque, né Desenvolvire com a fortidade Não tem problema, não Droga Ok Eu posso telar e continuar batendo Eu estou aqui para servir Deixa eu ver aqui o Caldor Caldor Drager Onde é que a árvore é destruída? É embaixo ou em cima, galera? Agora eu tô numa dúvida mortal Eu acho que é embaixo, mano Entendido Tenho quase cerveja Vamos lá Servocrânio Não preciso usar servocrânio aqui Vamos segurar aqui Recuperar a muniçãozinha Eu vou ignorar esse gordinho que tá aqui na frente Eu vou só bater no chefe Eu estou com você Vamos lá Ativa a árvore, maluco Ativa, maluco Ativa, maluco Ai, ativa a árvore Beleza, tá sobre a proteção de necrosos Agora ele só morre no próximo turno Ahn, não tem como Matá-lo agora Vamos sair daqui Vamos matar esse cara Ahn, vai tomar outro crítico na boca agora Ih, deu PA ainda, mano Eu não gastei nenhum PA teleportando No Impedium Acho que a gente tá safe aqui Vamos vir pro meio da sala Lembrando que a próxima árvore Lembrando que a próxima árvore tá do outro lado agora Vamos curar esse cara aqui Ahn, esse outro aqui não precisa ser curado não Ele tá com a vida cheia Vamos vir aqui Você vai andar, você vai tomar tiro Seu filha da mãe Ahn Vamos lá Ufa, armadura Ele tacou alguma coisa em mim, filha da mãe Nossa Tô, tô full Filho da mãe, cara Ahn 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 Vamos lá Vamos lá, Carl do Drago Destrói a árvore maldita Entendido Enfim 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 Mais pancadaria galera No fundo No busão da escola Fear not Fear not This champion will bring you a clean death We cannot be stopped Humm Vamos se preparar pro ataque Mano Mesmo esquema de antes Escudo Vamos curar o maluco aqui Que tá com a vida baixa Eu quero testar um negócio aqui Que eu acho que vai dar certo Caso funcione Vamos vir aqui com o paladino Ou é muito arriscado fazer o que eu quero fazer aqui Largar o paladino aqui E se alguém passar ele empurra Vamos ver Vamos ver se funciona Será que se alguém passar pra lá ele joga lá fora? É uma possibilidade hein galera É uma possibilidade Pra cá pra esse lado Cara eu tô safe aqui Numa boa Eu tô safezão Eu vou só me proteger Proteger tipo aqui na parede grossa E deixar que os inimigos venham pra cima Porque a gente tá tranquilo aqui Recarrega aqui Essa câmera fica perto Esse negócio do portal fica atrapalhando Acho que os caras ali na frente Não vão dar problema não Quem provavelmente vai dar problema É o pessoal daqui de trás Vamos lá Parede grossa aqui Escudo Defensa é ícone GG mano Vamos lá paladino Tá vindo do cara do sino ali Não tem problema Ele vai tentar Nossa se ele silenciar o paladino Ele vai melar a parada toda Não, não conseguiu não Ainda bem Olha como é que os caras andam Esses turnos aqui Com esses caras vindo pra cima Só acabam quando Ou todo mundo passa Ou todo mundo morre Uai, caramba 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 O bicho derrubou o amigo dele lá embaixo Caramba Que zoado Eu ouvi barulho de um carinha morrendo Provavelmente ele caiu lá fora Ah, o outro cara usou defesa também Nossa senhora Nossa, o outro me parou O cara parou o meu ataque Não funcionou, galera O guardião deles usou a guarda E parou a minha estratégia Filho da mãe Caramba, cara Que sacanagem isso Com mim, irmãos Você é desbordado Por meu nervo Eu sinto o desbordado Em meus pedos Tadinho desse paladino, cara Esse paladino apanhou tanto aqui, galera Vamos lá Vamos curar ele Olha como é que fica Tem um bug visual nessa parte do jogo aqui Que eu não entendo, cara Fica bugado visualmente algumas coisas aqui Olha isso, cara Eles não consertaram ainda isso Eles deviam ter consertado isso Minha bleda é sua 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 Crítico. Maravilha. Vamos lá. Aqui o negócio, ou a gente danifica eles, ou a gente mata eles. Prefiro danificar. Ganhei 2 de PA pro Crítico. Tá, eu posso vim aqui agora. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou vim bem aqui agora. Esses inimigos aqui. Vou dar um danão em área. Vamos quebrar a armadura dele. Vamos silenciar ele. O perigo desse inimigo é a habilidade dele. 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 Hum, passou 1. Não, não passou não. Não, não passou não. Não! Estar bom. Vamos subir. Passou um, droga Nossa, passou dois What the fuck Passou dois, galera Ué Ué Como assim passou dois Ih, mano Isso é um bug, galera Mais um daqueles bugs lá Sacanagem isso, mano Tá de sacanagem, mano Que tem um bug assim Tá, vamos lá Vamos matar esse cara aqui I must meditate Down Morreu Standing ready Descubra-me Descubra-me Para o Emperor Você vai morrer Você vai morrer Maluco, você tem que morrer, maluco Morreu Morreu A gente ganhou até mais um turno Olha que maravilha Eu tenho que ser armado Vengeance Vengeance See them fall, brothers Beleza Qual que é o mais perigoso Definitivamente é esse aqui Que silencia, né Ele definitivamente não pode passar Não importa o que aconteça Morreu Se esse aqui passar Passar, se ele podia silenciar O interceptor Ou o caldo Dregor Aí ia dar merda Aí a gente não ia conseguir dar dano Me parece que o bug visual aqui, galera Ele é referente a sujeira no chão Toda vez que a câmera fica sujeira no chão É porque tem uma sujeira no chão, acredito Ah, conseguimos Vamos lá Vamos bufar o caldo Dregor Sim E vamos teleportar para a árvore ali Entendido Putz, não dá para chegar ainda Acredito No próximo turno a gente chega Por enquanto não dá, não Matar esse inimigo aqui Matar esse inimigo aqui Judgment renda A pitiful end Awaits those who serve chaos We bring death My plane is yours Vai tomar um critão na boca Vai deixar de ser trouxa Vamos quebrar a armadura dele Ou a armadura dele fica voltando Não precisa quebrar não Vamos dar dano nele For the Emperor Firing now Foe wounded Assim, bora Ele vai ativar a cura Não ativou a cura? Ativou a curinha dele Beleza, ele recebeu a ajuda de um Ih, mano Esse carinha vai dar problema Tá, vamos segurar aqui O próximo turno Fila da mãe Nossa senhora Quanto dano Olha o que esse cara vai fazer Vamos ver Ele deu uma baforada Cara, o seguinte Meu planeio é yours E aí, agora Good as new Ele reduziu minha vida máxima Estou preparado Que isso cara Ele reduziu minha vida máxima Injusto isso Gratitude Minha vida máxima Minha vida máxima Sim É a árvore que faz isso, mano Entendeu Foul hernesse Approaches Slay The grandfather's Enemies Minha vida máxima Minha vida máxima Minha vida máxima Sem perder tempo Nossa senhora Não grita Vamos lá Nossa senhora Dos críticos Não gritou, mano Ah, que droga Ah, agora eu consigo chegar aqui Vamos dar um tirinho ali Não, cara Ah, eu gastei todos os pontos Eu sou uma pessoa muito inteligente, galera O sino O sino Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver uma parada aqui Tem que recarregar a munição Tem que recarregar a munição Reload É, eu já não vou conseguir fazer o que eu queria, provavelmente Acho que é melhor ficar esperando mesmo aqui Usar o escudo A real poderia teleportar O grupo pra um lado só Massacrar todo mundo Mas agora já era E aí E aí E aí E aí Você vai se levantar novamente! Abre o Cranho! 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 O Paladino vai apanhar Machadada Tá, vamos lá Eu definitivamente preciso matar alguém Tá, esse cara tá inutilizado porque eu quebrei a arma dele Estou preparado Vamos fazer o seguinte aqui Caramba, mano Um inimigo imune Não gritou Se gritar ele morre O Paladino Nada Gritou no final, mano Ainda ganhei ponto Beleza Vamos lá Quebra todo mundo Quebra o Paladino Quebra o Paladino Ah, seguinte Esse jogo ele é Pro com a gente Vamos ver o Paladino Vamos ver o Paladino Quebra o Paladino E não utiliza a arma dele Nossa Senhora Nossa Senhora Não grita Nossa Senhora Não grita Nossa Senhora Quebra o Paladino Quebra o Paladino Alguém Alguém vai passar aqui Alguém vai passar aqui Não tenho o que fazer Puts, passou um sininho Eu sinto a roca A minha filha A minha filha A minha filha A minha filha Esse daqui passou também A minha filha Passou todo mundo Caramba, mano Eu tentei impedir Né, galera Não é a minha culpa Sim, senhor Vamos lá Vamos quebrar a armadura Sei lá Vê se funciona Ficou na merda Esse aqui Sim, deixe seus wounds Ficou na merda Aqui 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Não grita Vamos lá Nossa Senhora Dos críticos Por favor Se bem que eu executei ele E gritou ainda Maravilha A morte É apenas o começo Estou preparado Estou preparado Esse não é o último Ainda não Esse não é o último ainda não Droga Passou, mano Pelo menos um Um ficou Meu Deus Meu Deus Passou os dois Vengeance Vamos quebrar ele todinho. Eu crítico ainda, mano. Morreu. Não tem mais ninguém, não? Aparentemente não tem mais nenhum inimigo, galera. Mas meio que não adianta muito, né? Eu vou ter uma vingança no capítulo que tem desculpado o meu deus de morte por milênios. Então vamos ter que matar uns inimigos agora. Eu não sei se a gente tem dano para finalizar. É impossível finalizar ele agora. É impossível finalizar ele agora. O que é isso? Minha vingança está feita. Vamos bater nesse cara aqui. Para ele não ficar amaldiçoando o grupo. Pronto, chega. Chega. Chega a ficar atacando maldição no grupo. Becone. 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 I am here to serve. I am here to serve. A sãã Yes Eu vou pensar que o certo seria eu sair aniquilando todo mundo agora Granada não vai adiantar muita coisa Vamos jogar mesmo assim O que é sua will? Vou partir aqui Caraca, não morreu Unleash me Teste, meu fureiro Unleash me Vengeance Vengeance Nossa Expurgou ele Colocou doar ele aqui Ah, vamos fazer o seguinte aqui Vamos ter que buffar a carga da Não tem que buffar a coisa por causa do Draeger Daí ele vira aqui batendo o rival dele Acredito Não jogo que isso Por que eu não consegui atacar? Basou Ha, 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 ha O jogo me deu Honor on a Laena Sacanagem o jogo Entra Meu Deus, exaurei o trem. Caramba! Are you ready? Any scratch? Spare them nothing! Take your nest, coward! Stand ready! Run in your will! Oh, come on! Come on! I am with you! Ah, que filho da mãe! Vamos lá, Caldor Drager, porta raiz! Entendido! Muita vez, galera! Última vez, galera! Tchau, tchau! 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 Pronto, topando um maluco quase topado, né? Tá, um grupo inteiro de inimigos exterminados. A gente pode exterminar o próximo, não é? A gente exterminou um grupo inteiro. Eu não acho que alguém consegue chegar no portal no próximo turno. O noturno inimigo, né? Acho que é impossível. Vamos só esperar. A gente não se derrolar, né? A gente já não se derrolar que um monte pra AKA das inimigos. A gente não se derrolar isso. A gente já passa o tempo, né? A gente já tem o tempo, né? O que é isso? O que é isso? o uber chamou um caramba já tem um maluco aqui imune vamos bater nele quem mandou ser imune não morreu caramba hit kill rapaz vamos lá o o o A CIDADE NO BRASIL A gente não vai ter mais Uber. Vamos ter que matar os caras. Melhor que a gente puder... Você vai se curtir. Você vai se acertar de novo. Eu estou com você. Eu vou desfilar seu corpo. Mais um crítico. Mais PA. Caramba, hein. Está dando tudo certo, por enquanto. Vou bater nesse maluco aqui. Ele não chega, né? Qual é a sua vontade? Com mim, meus irmãos. Caramba, mano. Não dá um crítico. Dá de sacanagem, doido. Vamos lá matar ele, né? É o jeito. Não, a gente vai ter mais um robozão lá no mortário. Advança com impuridade! Estimando! 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 Toma, crítico Não sei como a gente tá conseguindo, galera Só pode ser o Imperador Eu sou o Imperador Ao seu serviço Vamos 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 viajar em dois passos Estou sem munição, cara Que sacanagem Sacanagem Tá, vamos lá Vamos recarregar Vamos dar uns dois tiros dele no caminho ali Ah, vou dar daqui mesmo Vai tomar Ok Olha só, mano Uma execução Vou recarregar a arma de todo mundo Que sorte, cara É agora, mano O Mortarion vai comer nosso bumbumzinho Onde é que tá a última das árvores? Pera, ele buffou todo mundo? Cadê a última árvore? Ah, me parece que não tem mais árvore Acho que é só bater nele Ele odeia o Caldo Ele odeia o Caldo o Trigger O Baquete é normal, mano O Baquete é normal, mano O Baquete é normal, mano Tá, morrer, desgraçado Morreu GG, galera Drigo You cannot win Cadêx, you treacherous worm What have you wrought? My dinner will is requested, master Plague comes for the Imperium I have eternity To ensure it best as Ah, covarde Caldo o Trigger Badass Mortarion Covarde The Perpetual Coward I expect nothing less from those who betrayed humanity Some, however, take courage to the limits of folly You will forgive the commander He simply obliged an old man's wish to see duty's end I would not begrudge a knight his sense of duty But you must leave if you can, now Mortarion's failure here has sparked the fury of the plague god We will draw their attention if we may Inform the Grand Masters of what happened here Commander Sensors detect conspicuous forms converging on our position We must depart I envy you, my brothers Know that they fight on with courage and honor Even as the bloom decays beyond We will infect the realms of chaos with our purity We return to titan Brothers You will be welcomed into the Hall of Champions And she lost her son Sold to chaos We had feared her fallen But in truth, I misjudged her strength of will In the end, she fulfilled an inhuman duty Kartha Vakir sacrificed herself to preserve life And carve a path for hope in the future She did so realizing that the price would be an eternity of torment She is a credit to the Inquisition And has truly humbled this Grey Knight Go, relay this to your masters The bloom fades Another triumph Purchased at a bitter price We have delayed our return to titan for too long, Ektar The Edith yearns for respite Our duty forward is clear Yes The duty What do you say, commander? Are we finished here? Yeah, we are finished Dominus Set course for Titan Não há mais nada pra ser feito, galera A DLC nos deu batalhas muito legais Nos permitiu controlar um robôzão só nas missões da DLC E nos deu uma classe legal, Tecnomarine Que tem o poder de tratar mal os funcionários públicos dele Eu gostei, mano Foi bom enquanto durou E eu provavelmente não vou trazer mais esse jogo pro canal, tá? Chega de Warhammer por um tempo E obrigado por terem assistido, galera Eu vou encerrar por aqui Falou The Emperor protects This maggot remains, Lord Draco Grandfather Neville Protect your son A pitiful end awaits those who serve Chaos Warden of the Bloom, indeed You may have caused me my standards But patience is the Grandfather's greatest virtue There's always another plague waiting just around the corner For once you speak the truth Perhaps it is time to deploy more proactive tactics Let them go, let them go We must be patient I have a great many plans for you A long time I have got no chatting Me and Gade Yeah, I will continue To be continued With a new rendition I will continue To be continued 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 To be continued